O Brasil, ele tem uma expertise nisso hoje, não só por conta do programa, mas pela qualificação dos profissionais de odontologia que tem. Vocês sabem que muita gente vem de fora para fazer tratamento odontológico aqui, não somente porque é mais barato, mas porque nós temos bons profissionais aqui. Permite também que o Brasil possa se destacar no campo da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico. Todas aquelas técnicas que o secretário de saúde do DF falou são coisas muito modernas para tratamentos, inclusive de outras coisas. O tratamento de tensão muscular, o tratamento do ronco, da apneia do sono, essas cirurgias a que ele se referiu, em que você tem um nivelamento da mandíbula com o maxilar, enfim, são coisas muito complexas. E hoje o SUS oferece. É muito bom que isso exista.